Todo o amor que nos prenderá Ai, funesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Ai, funesta primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Me condenaram e a tanto Viver comigo o meu pranto Viver, viver e sem ti Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Vivendo sem, no entanto Eu me esquecer desse encanto Que nesse dia perdi Pão duro da solidão É somente o que nos dão O que nos dão a comer Que importa Que o coração Diga que sim ou que não Se continua a viver Que importa Que o coração Diga que sim ou que não Se continua a viver Todo o amor que nos prenderá Se quebrará e desfizerá Em pavor se convertia Ninguém fala Ai, primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Ninguém fala Ai, primavera Quem me dera, quem nos dera Ter morrido nesse dia Não sei daquele hotel Debrusado castanha E o outro lado Do outro lado Do outro lado Dos braços ao vento Dando a visão Tô veja Sobre uma rocha inimiga Ducendo os braços ao vento Dando à visão de um tormento Sobre uma rocha em mim Tão velhinho e tão mirrado Perdeu as folhas, coitado Fogem deles, passarinho Nem mesmo em muitos Suaves, ele pode abrigar as águas Nem pode embalar os lindos Nem mesmo em muitos Suaves, ele pode abrigar as águas Nem pode embalar os lindos E um ramo de erva viçosa Que viveu sempre amorosa Ao pobre truque segura Lembra-se o pobre velhinho Cada vez com mais carinho Cada vez com mais tendo Lembra-se o pobre velhinho Cada vez com mais carinho Cada vez com mais tendo Oh, era que não dás flor Teu coração para amor Deve ser igual ao meu Sim, já lamento O que eu amo Já mostro que eu amo O que eu amo É um ramo de erva viçosa